E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o CSGO, como também deixar o CSGO com as cores mais nítidas O jogo mais limpo, o jogo mais bonito, certo? Porque tem muita gente aí que não consegue às vezes ver play atrás de uma smoke, atrás de uma granada, entendeu? Então hoje eu decidi trazer um vídeo justamente para essas pessoas que às vezes tem dificuldade de estar enxergando alguma granada Alguma smoke dentro do seu CSGO, beleza galera? O que que acontece? Tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo pra quem? Pra quem tem a NVIDIA, porque na NVIDIA dá pra você fazer isso em todo o seu PC Tem muita gente que traz o vídeo pra galera que tem um monitor que faz isso, entendeu? Hoje eu vim trazer um dos melhores métodos e uns métodos mais atualizados para os senhores Então por isso que eu peço pra vocês deixarem o like que esse método vai servir para todos os PCs PC fraco, PC pesado, PC qualquer PC, mano Até uma calculadora, se ela tiver um processador Windows vai funcionar, tá bom rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá Bom galera, então vamos lá então Estamos aqui na minha área de trabalho Se eu exibir os itens da minha área de trabalho, vocês juram que não vai bater em mim? Por que mano? Quem grava vídeo, quem faz conteúdo pra internet Eu sei que eu tomei porco, mas foda cara É tanto arquivo que a gente pega, que a gente vai fazendo Brevemente eu vou estar trazendo conteúdo de como aumentar o FPS do CSGO E justamente eu vou ensinar um método para limpar tudo, 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 tudo do seu PC Deixar seu PC bonito, leve e com FPS muito alto dentro do CSGO Acompanha os próximos vídeos, tá? Só não esquece de deixar o like, mano E se inscrever no canal se você for novato por aqui Porque é muito importante, tá bom? Vou exibir os itens da minha área de trabalho Não se assustem, é muita coisa, tá rapaziada? É muitos arquivos, muitos projetos Então vamos lá então rapaziada Ó, aqui estamos no nosso programinha Vibrance Gear Pra quem não conhece esse programinha É um programa muito bom É um programa que deixa o CSGO mais nisso, tá bom rapaziada? Vamos lá então Vamos abrir ele aqui Pra nós ver como é que vai funcionar Abre essa parte aqui Tá bom rapaziada? Abre essa parte aqui ó Vibrance Gear NVIDIA 2.3.1 Aí tá aqui ó Aqui se você quiser que o Windows inicia toda vez o Auto Vibrance Que é outro comando que eu vou trazer pra vocês Pra aumentar FPS Que vocês vão entender do que eu tô falando Aí vocês marquem aqui, tá bom galera? Aqui ó Vibrance Gear Registrate do Auto Start No caso toda vez que iniciar Ele vai estar sendo ativado, tá bom? Windows Vibrance Level Isso aqui galera ó É a temperatura do Windows, fechou? E aqui tem os programas também O que você vai fazer? Primeiro você vai colocar aqui ADD Aí você vai ter que abrir o CS Rapaziada Quer ver ó Aí se Depois Antes de clicar em ADD Você vai clicar aqui Conta Strike Deixa eu abrir aqui com Strike aqui agora Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ei Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa Com cupom promocional DNXCSGO Você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito De skins Até mesmo criptomoeda Você abre o programinho O programinho é muito leve Muito simples tá rapaziada? Bom rapaziada Aí tá aqui ó Programa Settings né Você clica em ADD Aí você vai em CSGO Clica pra marcar CSGO Aí aqui vai ter In Game Vibrance Level Aqui tá 50 Cara Eu considero vocês deixar Pode deixar até 100% Tá bom? E você pode Eu vou falar pra vocês Que compensa vocês deixar no 75 Que nem pra lá nem pra cá Agora se você quiser Que o programa altere a resolução do jogo Você pode se você quiser Claro né Você clica aqui Changer Resolução E você clica aqui E você pode alterar Tá vendo ó Aqui tem as taxas dos hashtags Quanto e qual resolução Isso aqui é muito legal Cara Sinceramente Aqui mostra todas as resoluções Do CS Tá bom? Eu acho isso aqui muito bom Justamente pelo motivo Que tem a taxa de hertz Etc Mas eu particularmente Prefiro não mexer nisso aqui Vou salvar aqui galera E vamos ver se teve Alguma modificação Dentro do jogo Nossa Ficou diferente Viu mano Olha aqui galera Como é que o jogo tá mano Olha como é que o jogo tá Mano O jogo tá muito bom Tá muito bonito Tá muito muito bonito mesmo Rapaziada Olha aqui Coisa mais linda Cara E eu pelo menos Particularmente Sentir demais Essa diferença Tá galera Agora tipo assim Vamos ver aqui ó Olha aqui galera Como é que o jogo ficou Mais vibrante Ficou mais bonito né rapaziada Essa é a realidade Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se caso vocês gostarem É muito importante Que vocês deixem o like Se inscrevam aí no canal Isso ajuda bastante O canal do CSGO E se vocês querem mais vídeos Aí no canal Brevemente tem Tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau